Os flebótomos são pequenos insetos muito parecidos aos mosquitos, que podem transmitir a leishmaniose, uma enfermidade mortal aos cães e ao homem. Esses mosquitos podem ser encontrados nos países próximos ao mar Mediterrâneo, assim como em numerosas áreas da América Latina, inclusive no Brasil. O cão é o principal reservatório da doença. Ele e o homem se infectam quando a fêmea do flebótomo pica para alimentar-se. Quando as condições ambientais são favoráveis aos flebótomos, os cães são picados frequentemente. Em qualquer tarde, noite, quente de verão, um cão pode chegar a ser picado várias vezes por hora. A Intervet desenvolveu a coleira Excalibur. Esta coleira impede que o flebótomo pique o cão e, consequentemente, transmita a doença. O princípio ativo dessa coleira Excalibur é a deltametrina, um inseticida muito ativo contra os flebótomos. A união do trifenilfosfato e da deltametrina dá lugar a um composto chamado DTM mais TPP. A deltametrina, por ser altamente lipofílica, ou seja, por gostar de gordura, difunde-se rapidamente na camada lipídica da pele do cão, cobrindo todo o corpo do animal em até duas a três semanas. Excalibur libera a deltametrina somente pelo contato da coleira com a pele. Através dessa fricção, a deltametrina é liberada regularmente para a camada natural de gordura da pele. A dotametrina é liberada regularmente para a camada natural de gordura da pele. E aí